É isso aí, beleza pessoal? Mais um vídeo. Queria agradecer as curtidas e os comentários na minha página oficial do Facebook. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiano, sou músico, tecladista, trabalho com edição musical. Na verdade, com edição em geral, fotos, vídeos, gravações, edições em áudio. O legal disso tudo aí que eu queria mostrar, esse trabalho que a gente faz aí, postando nas redes sociais. Além de tocar teclado, eu também toco um pouquinho de violão pra poder fazer os arranjos iniciais das músicas. O legal é que também a gente vem tocando aí em alguns eventos, mostrando aí como a gente faz as edições. É legal e é também importante que o pessoal que quiser me acompanhar nas redes sociais pode estar clicando aí neste link. Vai estar na descrição deste vídeo, desta postagem, deste áudio que eu estou fazendo. Legal também que ver alguns dos nossos projetos tomando forma e fazendo com que as pessoas conheçam esse nosso trabalho. E ver chegar aí um conteúdo bacana, criado com dicas do pessoal que nos segue nas redes sociais. E quem quiser conhecer mais e encontrar mais informações, pode estar entrando na minha página, Fabiano dos Teclados, me mandando um convite, pode seguir essa página também. Agradeço se puder deixar um comentário, a participação de vocês é super importante. Um grande abraço aí meus amigos, não esqueçam de deixar um gostei. A gente agradece demais aí a presença de vocês, é muito importante. Agradeço, espero que vocês voltem sempre aí nas nossas publicações, acompanhem aí esse trabalho. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês que fazem parte aí. Porque também não só a gente aí que cria algum conteúdo para mostrar para vocês, como vocês também que fazem toda a diferença. Um grande abraço aos nossos colaboradores aí, patrocinadores. O meu muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço aos nossos amigos,